Operação de Benin, jogo marcado para próximo sábado, 9 de setembro, no Estádio Nacional do Zimpeito. Os trabalhos iniciaram nesta segunda-feira no Complexo Desportivo de Tchumen, campo de ABB, com 12 jogadores, dos quais dois militam no estrangeiro. São eles os defesas Davil Malembana e Edmilson Dove. Sob o olhar atento de Chiquinho Conde, foi um treino leve, praticamente de relaxamento. O míster espera ter todos os convocados até quarta-feira. Quando se inicia uma partida, ou a preparação de uma partida, ou a derradeira partida, se quiser, decisiva para todos nós, a disposição tem que ser boa, tem que transmitir isso para os meus jogadores. Obviamente que num processo de seleção, e nesse contexto é sempre mais complexo, porque alguns jogadores jogaram ontem ainda, na Europa, e só tenho o grosso na quarta-feira. O capitão dos Mambas, Dominguez, diz que os jogadores estão cientes da importância do desafio e espera que se concretize um sonho que foge ao país há 13 anos, de chegar à fase final da Copa das Nações Africanas em futebol. A qualificação seria uma boa prenda para mim, e acho que fisicamente sinto-me bem, estou em boa forma, espero contribuir da melhor forma, que vai ser com uma vitória, seria ideal, porque o povo moçambicano tanto espera essa qualificação, e vamos trabalhar para tentar conseguir essa qualificação, que será importante também para os jogadores, tem jogadores muito novos, e tendo em conta que o Cane é uma das competições, é a competição mais forte daqui. Os Mambas precisam, no mínimo, de um empate frente ao Benin, para chegar ao quinto Cane da sua história. Na tabela classificativa, Moçambique ocupa a segunda posição do Grupo L, de acesso ao Cane da costa do Marfim, com sete pontos. O grupo é liderado pelo Senegal, com 13 pontos, já apurado para a fase final, enquanto o Benin tem cinco pontos na terceira posição. O Ruanda é o último classificado com dois pontos.